A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, E estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se a sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nosso Senhor tem uma atenção especial para tudo o que acontece em torno de si. Toda a linguagem da própria natureza, sementes, plantas, animais, pessoas, acontecimentos, circunstâncias, Tudo pode se transformar em uma pega para o Senhor anunciar a realidade do reino de Deus. Sim, porque o Pai do céu nos deu as sagradas escrituras, mas nos oferece também o livro da vida. Todo ele carregado de ensinamentos. A semente que cresce, sem que ninguém possa dizer como deve ou não, nem precisa ficar olhando para ela, ela cresce, Está ali dentro da terra, depois vai florescendo. O reino de Deus também é assim. Parece sumido, inexistente. No entanto, as pessoas acolhem a palavra do Senhor, especialmente as mais simples, as pequenas. E esse reino de Deus que parece, a outra parábola, como um grão de mostarda, muito pequenininho. No entanto, pouco a pouco, as aves que somos nós, queremos estar em torno desse arbusto bonito do reino de Deus. Bela oportunidade hoje, para nós renovarmos a nossa fé na força da semente do reino de Deus. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.